És Precioso Ó meu Deus, Tua bondade é sem fim Ó sim, és tudo pra mim Ainda que os montes se levantem E se transportem para o mar Creio em Ti, ó meu Senhor E sei, jamais falharás Sei que em breve voltarás Como o nascer do sol Para tudo renovar Vem ser minha vida assim Sentido terá Sentido terá Sentido terá É precioso Para mim, Senhor És grandioso Ó meu Deus Tua bondade é sem fim Ó sim, és tudo pra mim Ainda que os montes se levantem E se transportem para o mar Creio em Ti, ó meu Senhor E sei, jamais falharás Sei que em breve voltarás Como o nascer do sol Como o nascer do sol Para tudo renovar Vem ser minha vida assim Sentido terá É precioso Sentido terá Sentido terá Sentido terá Sentido terá Sentido terá Sentido terá